Madrugada Cheio de contentamento Vou pra roça trabalhar Eu já vou me levantando Ver que o sol vai nascer Muito obrigado, meu Deus Eu gosto muito de você Aratela e corto lenha Vou cuidar da plantação Sentindo muita alegria Dentro do meu coração Eu gosto da minha terra Do meu pedaço de chão Vejo a beleza da cegra Sobre o luar do sertão Eu já vou me levantando Breve o sol vai nascer Muito obrigado, meu Deus Eu gosto muito de você